Você não consegue vencer, você mesmo, você é bom no que faz, mas as coisas travaram, as portas fecharam, que você não consegue ter sucesso, você não consegue dar um passo. Parece que as dívidas, elas tomam fermento, elas crescem a cada dia e você vai esperar piorar, você vai esperar acontecer uma tragédia na sua casa para se dar conta que você deveria ter feito alguma coisa, que você deveria ter lutado. Essas pessoas que nós recebemos às sextas-feiras aqui, temos católicos, espíritas, evangélicos, grandes empresários, microempresários, nós recebemos desempregados, endividados, mas são pessoas que param tudo o que não aceitam mais sofrer. É aí que você prova, mostra para Deus o quanto você quer vencer. A meia-noite os povos são perturbados e os poderosos são tomados por força invisível. Para quem é a corrente da meia-noite, para você que foi vítima de rituais, magia e bruxarias, para você que sofre com uma casa dividida, foi diagnosticado com síndromes, doenças físicas e psicossomáticas, transtornos obsessivos e compulsivos, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico. Para você que está endividado e na miséria, vive uma vida amarrada e acorrentada em problemas. Sexta-feira, a corrente da meia-noite. Vamos travar uma batalha espiritual contra todos os males físicos e espirituais. Às 22 horas, um horário diferente para quem quer resultados diferentes. Avenida Amazonas 1700 Barro Preto, Belo Horizonte, a 100 metros da Praça Raul Soares.